Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera No vídeo de ontem vocês viram que nós conseguimos cartas suficientes para aumentar, evoluir o Cavaleiro e a Mini P.E.K.K.A E faltou, ficou faltando pouquinhas cartas para a gente completar as 3 Mosqueteiras Porém eu pedi lá no clã hoje de manhã 4 cartas com Mosqueteiras e olha o que vieram galera Estamos com 400 cartas certinhas de 3 Mosqueteiras Então nós vamos fazer o seguinte galera, nós vamos comprar 200 mil de ouro Para ficar o ouro ali guardado porque eu sempre como gemas, gemas, gemas e não compro ouro E depois ferra a nossa vida Então galera, vamos gastar 225 mil de ouro porque a gente é maluco Cara, 225 mil de ouro, vamos dividir isso por 4, 50 mil, não vai chegar a 50 mil likes Mas vamos tentar galera, a gente vai gastar 226 mil de ouro cara Isso é, 50 mil likes também é muito, muito like né Mas fica o desafio aí para a Venarquia, para o Zex Treme bolado Tentar chegar a 50 mil likes nesse vídeo aí galera Se você não deu like ainda, dê seu like aqui agora porque é muito importante Vamos evoluir primeiro as 3 Mosqueteiras que é a carta que eu queria que evoluísse né galera Beleza, a nossa 3 Mosqueteiras passou para nível 9 bolada pra caramba Boa E cara, aí eu tenho aqui o Cavaleiro E tenho a Mini P.E.K.K.A. também que dá para colocar nível 9 E o Cavaleiro deve ficar nível 12 Vai ser minha primeira carta nível 12? Eu acho que sim, eu não tenho nenhuma carta nível 12 Eu acho que o Esqueletinho deve ficar nível 12 Mas eu não coloquei, deixa eu ver se eu tenho aqui uma carta nível 12 Não, elas estão separadas por raridade Olha, a Bruxa dá para colocar nível 6 Esse é bom, esse é bom O Esqueleto Gigante dá para colocar nível 6 Cara, dá para a gente montar uns deckzinhos aqui e brincar com alguma coisa hein Vamos ver o seguinte Vamos colocar aqui o Cavaleiro para nível 12, perdão Vai ser minha primeira carta nível 12, meu Deus 50 mil no Cavaleiro, meu Deus E vamos colocar também a Mini P.E.K.K.A. galera Cadê a Mini P.E.K.K.A.? Tá aqui ó Quanto que ela vai melhorar de vida? Mais 114 de vida e mais 62 de dano A Mini P.E.K.K.A. por si só já dá um dano muito bruto galera Na torre do rei E assim, caraca, vamos melhorar ela Beleza, eu vou fazer o seguinte Eu vou montar um deck aqui colocando o... Encaixando o Cavaleiro e a Mini P.E.K.K.A. Nesse deck que eu já estou usando aqui galera Beleza, vamos fazer o seguinte No lugar dos 3 Mosqueteiros 3 Mosqueteiros No lugar dos Bárbaros Eu vou usar a Mini P.E.K.K.A. Se bem que o Bárbaro é tão bom para pegar o Corredor Mas não faz mal Vamos colocar a Mini P.E.K.K.A. aqui no lugar do Bárbaro E... Cara, eu não sei se eu coloco o Cavaleiro no lugar do Bombardeiro Porque ele funciona tão bem com esse deck, cara E eu não quero tirar o Mago de Gelo desse deck Porque eu não tenho defesa aérea nenhuma E o Mago de Gelo pelo menos retarda As outras coisas Vamos colocar Vamos colocar Vamos ter medo não, né Vamos fazer um teste Vamos colocar Eu nem estou vendo ela Ah, está aqui o Cavaleiro Vamos colocar o Cavaleiro no lugar do Bombardeiro, galera Eu não sei se vai ser bom Se vai dar bom É a primeira vez que eu vou usar esse tipo de deck Nunca joguei com esse deck aqui na minha vida, galera Mas nós vamos testar Porque é testando que a gente consegue as coisas Quero deixar um grande abraço aqui Para todo mundo do clã Extreme Bolado Deixa eu mostrar aqui a galera, ó Eles que ajudaram também E a gente vai conseguir a Mosqueteira ficar em nível 9, galera Deixa eu dar uma passadinha assim Rapidamente, rápido Que vocês vão vendo Todo mundo que está aqui no clã Extreme Bolado pra caramba Nós estamos com o nosso recorde de troféus, galera 3.413 troféus Meu Deus 3.413 troféus Duda é nossa mascote Está ali Igual uma cocô de linha Beleza Sem mais delongas Vamos tentar fazer uma batalha aqui E ver o que vai dar, galera Chinês Mike's Clã O clã do cara Beleza Bom, já vamos começar com o Gigante Galera Vamos botar o Gigante aqui Não vamos esperar o Elixir carregar tudo Porque se a gente ganha Ele levantar Ó Já ganhamos um ponto de Elixir extra Ele vai vir pelo lado Beleza E eu não tenho como segurar isso tudo Muito bom, Venom Muito bom Vou tomar um dano ali Fenomenal Vou tomar um dano ali Fenomenal Que eu não sei como vou fazer Vou colocar aqui minha princesa Para pegar a princesa dele Eita, pô Eita, nossa senhora Caraca O cara tinha Foguete, mano O cara tinha foguete, mano O nosso Gigante Deu um dano ali Considerável Também nele, mano O nosso Gigante Deu um dano Considerável nele Vamos colocar aqui a Mini P.E.K.K.A. Para Ferrar essa Maldita Soco na cara Para tu ficar esperta Morram Dá um danozinho Dá um danozinho Mini P.E.K.K.A. Mais um, mais um Nossa O dano da Mini P.E.K.K.A. Tá muito forte, galera Temos que ter cuidado Que ele tem foguete Um foguete que ele lança Ele derruba a nossa torre Tá, galera Vamos ficar ligado com isso aí Ele vai focar sempre Nas minhas três Mosqueteiras Eu posso mudar o lado De lançar as três Mosqueteiras Beleza Ele lançou aquilo ali Eu vou lançar isso aqui Para dar um dano ali Vou lançar o Veneno ali mesmo Para ir comendo Você aqui Mosqueteira aqui Levou, levou Levou estilo Afeganistão ainda, hein Eu vou botar um Gigante aqui, mano Botou o Gigante ali ainda, mano E vou lançar a Mini P.E.K.K.A. Pelo outro lado Vou lançar a Mini P.E.K.K.A. Pelo outro lado Dane-se E tenho que dar um Zap Nesse bichinho aqui Beleza Levamos uma torre também E a outra torre dele Tá bem danificada, galera Foca no meu Mago de Gelo Foca no meu Mago de Gelo Isso Foca no meu Maguinho Eu não vou lançar nunca Nunca As minhas três Mosqueteiras Perto da minha torre, galera Eu vou lançá-las aqui, ó Ele já vai gastar o foguete dele Ele já vai lançar o Foguetossauro dele Vamos deixar ele dar conta disso aí, galera Vamos matar essa princesa Que tá tentando demais A nossa paciência Tá tentando demais A nossa paciência Beleza Tranquilo Tranquilo Mini P.E.K.K.A. Aqui Eu acho que vai ser a nossa, galera Aqui Um Zapzinho aqui Rapidinho Beleza Um Venenito Um Venenito Ele não vai conseguir levar Nossa torre com Não vai conseguir levar Nossa torre nunca Nunca Tipo Com Vamos colocar vocês aqui Pra ele atacar o Gigante Foca no Gigante Foca no Gigante Ih, caraca Eu acho que eu cantei vitória rápido demais, hein, galera Eu acho que eu cantei vitória rápido demais Beleza Muito bem posicionada aquela Mini P.E.K.K.A. Vai botar aqui os Goblins Bota, bota Adiós Muchacho Espero que a internet não nos trole Bom Foi a primeira vez que eu joguei com esse deck Nunca tinha jogado com esse deck antes, galera Foi um deck tipo Caraca Colocamos pra testar o Cavaleiro e a Mini P.E.K.K.A. Eu não sei se eu gostei muito dele, cara Porque as cartas são muito pesadas Tá virando muito pesado E defesa aérea é praticamente nula E todo mundo tem uma Bola de Fogo Ou um Relâmpago Ou um Foguete Pra acabar com as 3 Marqueteiras Nós usamos as 3 Marqueteiras duas vezes A primeira vez ela foi anulada E a segunda vez o cara deixou rolar Bom Vamos fazer mais um Mais uma Mais uma batalha aqui E ver O que que vai dar disso aí, galera Flávio Itália Clã War Esse nosso deck aqui, galera É um deck mal Contra Nossa, já, mano Espero que ele não tenha Bola de Fogo Primeira vez que eu saio com o Mosqueteiro E tem Eu queria que ele não tivesse Mas infelizmente ele tem Nossa, eu não consegui chegar na torre do cara Eu não consegui chegar na torre do cara, mano Beleza, não dá nada Não tem nada perdido ainda Calma Muita calma dessa hora Vamos começar a atacar aqui pela direita agora Se ele der tempo, né Porque ele vai jogar de novo O O corredor dele Por isso que eu tinha que ter os Bárbaros, galera Por isso que eu tinha que ter os Bárbaros Lava Round Como que um cara segura um Lava Round? Como que a gente segura um Lava Round, galera? Fala pra mim Beleza O Mega Servo dele foi O nosso O nosso Gigante tá lá em cima Atacando a torre dele sozinho Vou levar a Mini P.E.K.K.A. pra ajudar Um Zapzinho aqui Maru também Vai, Mini P.E.K.K.A Dá o seu chute, mano Vai, Mini P.E.K.K.A Dá um golpe, pelo menos Maldito Não deixou a Mini P.E.K.K.A Dar o dano, mano Não deixou a Mini P.E.K.K.A Dar o dano Beleza Princesite aqui Vamos alternar os lados Vamos colocar um Veneninha aqui Também pra ajudar Pra ajudar nosso Gigantossaurozinho O Veneninha é sempre bom Isso, gasta a bola de fogo Gasta a tua bola de fogo mesmo Obrigado por ter gastado a sua bola de fogo Obrigado Agora eu vou colocar aqui as 3 Masqueteiras, mano Vou colocar as 3 Masqueteiras E o guarda daqui E aí Como faz? E você aqui E o Relâmpago aqui, ó Beleza Se eu jogar um Veneno ali Já era, galera É um Veneninha que eu jogo E já era Beleza Vamos atacar sempre Aqui um Veneninha Vou ignorar ali Aquela outra toa aí dele Porque já era Simplesmente Chuchu Beleza E o deck funcionou muito bem, galera Esse nosso vídeo Foi extremamente bacana Gastamos ouro pra caramba E tivemos duas vitórias épicas Aqui, galera Pessoal, muito obrigado A todos vocês que assistiram Deixa aquele super like É muito importante Eu agradeço demais Um grande abraço a todos Fiquem bem Ah, desculpem, galera Eu esqueci de gastar os 200 mil de ouro Tem aqui esse Golem E eu vou comprar No caso, mais 10 cartas E vão faltar apenas duas cartas do Golem Pra gente evoluir ele também, galera Sim Pronto Compramos 10 cartas do Golem Agora precisamos apenas de duas cartas do Golem Pra gente poder evoluí-lo, galera Beleza Agora sim Nosso vídeo já ficou por aqui Já tava jogando mais partidas ali Muito obrigado a todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem